Oi, aqui é a Tamiris do Resenha dos Sonhos. Hoje eu quero apresentar para vocês o projeto de livro viajante que vai rolar em 2017. Já fazia um tempinho que eu queria fazer um projeto de livro viajante, mas eu ainda estava bolando na minha cabeça como isso ia acontecer. Agora eu já defini tudo o que eu quero fazer, então eu vou apresentar para vocês porque envolve os inscritos do canal. Não vai ser um livro viajante entre canais, vai ser um livro viajante entre eu e alguns inscritos do canal. Eu escolhi para ser tema do livro viajante Aristóteles e Dante, Descobrem os Segredos do Universo, que é um livro que todo mundo gosta bastante, que é um young adult e que não é um livro muito grande. O que eu quero fazer? Eu quero ler este livro em conjunto com outros 3 ou 4 inscritos aqui do canal. A proposta é eu ler o livro em janeiro, fazer as minhas anotações com post-it, com bilhetinho, com escrita na margem, fazer as minhas anotações e as minhas considerações sobre as partes do livro que eu mais gostar, marcar quote, enfim. Deixar no livro as minhas impressões sobre ele, sobre os momentos dele. Vou embrulhar o livro e vou enviar para o primeiro inscrito. O primeiro inscrito vai fazer a mesma coisa, vai fazer a leitura, vai marcar as coisas que gostou, vai interagir com as coisas que eu marquei, vai ter a experiência dele de leitura, vai anotar as coisas que ele sentiu. No final da leitura ele vai gravar um videozinho de um minuto, um minuto e meio, contando como foi a experiência. Esse primeiro inscrito vai embrulhar e vai mandar para o segundo inscrito. Essa segunda pessoa vai fazer a mesma coisa, terminou, vai gravar o videozinho de um minuto e meio e vai enviar para a terceira pessoa. A terceira pessoa vai fazer a mesma coisa e depois vai me retornar o livro. Eu vou receber o livro e vou fazer uma releitura então, levando em consideração as anotações que vocês fizeram e as interações que vocês fizeram nesse livro. E aí vou vir aqui contar para vocês como foi o projeto, o que eu achei de Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo. E vou inserir no vídeo as impressões que vocês me passaram nesses vídeos de um minuto e meio. O que você precisa fazer para participar desse projeto junto comigo? Vai ter um formulário aqui embaixo com alguns dados, você vai se inscrever. Esse formulário vai ficar aberto por dez dias. Eu vou sortear três pessoas, vou analisar as informações. Gente, eu quero que participe desse projeto pessoas que realmente têm interesse em participar. Pessoas que realmente querem ler Aristóteles e Dante e ainda não leram o livro. Se você já leu o livro, por favor, não se inscreva, porque é uma experiência diferente que eu quero ter com pessoas que, assim como eu, não leram o livro. Eu resolvi fazer esse projeto com inscritos, porque eu vejo esses projetos rolando entre canais, entre blogs. E eu acho que eu trocar essa experiência com vocês vai ser super bacana. Então, para você participar, obviamente, você tem que ser um inscrito aqui no canal. Se você for um inscrito recorrente, uma pessoa que comenta, é nos vídeos, que interage aí, você, obviamente, vai ter mais chances de entrar lá dentro do projeto, que eu também vou levar em consideração isso. E, claro, não se inscreva se você acha que não vai ter tempo, se você acha que não vai ter disponibilidade, se você não vai ter condições de enviar o livro para outra pessoa depois. O projeto, basicamente, depende dos inscritos para dar certo, porque eu vou fazer a minha leitura e vou enviar para vocês. E, a partir daí, eu não tenho mais controle sobre a situação. Então, eu preciso que as pessoas que se inscrevam e que se interessem por esse projeto queiram realmente participar dele para dar certo. Então, se você quer participar, se inscreve aqui embaixo. Eu vou colher as informações. Até o final do ano, eu vou dar um feedback para essas pessoas. Em janeiro, eu vou fazer a leitura e o livro será enviado para a primeira pessoa selecionada. Eu espero que o projeto dê muito certo e que esse seja apenas o primeiro livro que a gente vai fazer de livro viajante. Se for legal, a primeira edição dá para fazer de seis em seis meses. Se vocês gostaram da ideia, se vocês têm alguma sugestão para melhorar. E, claro, se você tem interesse, se inscreve aqui embaixo, deixa suas informações, que, de repente, você é um selecionado e a gente vai ler junto, então, em 2017, Aristóteles e Dante. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um joinha aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!